Já tá na hora. Essa não. Número 33, Moody Springs Edge Turcan. Tá fora da pista. Uma explosão no pneu, acho que... Ah, acho que já sei o que é que... Ah, deve estar aqui há algum lugar, não tô vendo. Ah, mas deixa pra lá. Corrida vai continuar. Homem. Hum... Hummm... 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 É, tô com... Quarte a espстoprindo que acabou de conquistar uns! Há? Então é aqui onde tinha a explosão. Pelo que eu calculei, a explosão tinha a velocidade igual à explosão da Linov. Então deve ser que algum capanga do professor Zundap tá aqui. Eu acho que é o Ivan. Deve ser ele. É óbvio, ele acabou de sair da casa. Ele deve estar aqui por algum lugar. Deve ser, tá? Deve estar bem embaixo do nosso pinito. Pera, é aquele é o mate? É o mate sim. Ele tá nos boxes. Tá. A gente vai ficar verificando as explosões aqui, tá? He he. Agora mais um, mais um, mais um. He he. Nossa, essa pista tá uma bagulha. É? Isso é uma explosão, eu não tenho que fazer isso tudo. He he. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Sim, topo. Deve ser explosão. Na verdade é explosão. Agora mais um, mais um, mais um. Só não, Finn. Bom, sobraram três corredores. E esses três são... Deixa eu ver aqui. O que eu tô calculando aqui. A amarela é a Chris Ramirez. O preto é o Justin Storm. E o último é o relâmpago. Tá, então... O Gun tá bem perto daqui. Bem nessa partida que pista, deve estar o Gun. Hum, será? Tenho certeza. Só não. O que é você? Sim, Mac Missa, o espião secreto. Ah, então sai daqui. Não, tem que pegar o capão. Eu preciso narrar com ele. Você pode narrar, quando a gente pega ele. Tá bom. Eu não sei onde é que tá. Mas pelo que eu calculo, ele tá aqui perto. Hum. Olha aí. Achei. Onde é que tá? É o Ivan. Rápido, Holly. Avisa. Avisa o Prumad de sair dos blocos agora. Pra entrar nessa missão. E tentar ajudar aqui. Tá bom. E vou tentar pegar aí. O Ivan. O Ivan. Achei que barulho é esse. Acho que é ninguém. Parada aí. É o quê? É fim, né? É fim. Isso mesmo. Porra não vai conseguir me pegar. Olha, avisa logo pro Mati. E lá aqui. As corridas tá trumando, mole. Ele tá aqui. Eu vou ficar triste. Mati, sai logo dos blocos. Ah, Rory. Que que? Ah, que boleje. Vê o cheque aqui. Tinha uma vez que eu tava com o vixe e não veio. Mati, eu tava boicando, tá aqui. Bem na pistão. E aí tá aqui, tenta beber perto dos blocos. Tá bom, vixe aqui ó, fora a frente. E aí tá, sou. Mas cuidado. Mati, o que que você tá fazendo aí no meio da pista? E aí, jovem, é tudo bem? Mati, o que que você tá fazendo aí no meio da pista? E aí, jovem, é tudo bem? E aí tá, sou. Mati, entrei debaixo. Mati, debaixo? É. E aí tá, sou. Tá, olha, eu entrei aqui. Você vai ter que postar pra aqui, esse botão. Ah, quer que tá com o carro? Sim. Como é que eu posso? É, tem que ter alguma coisa pra distrair, né? Aqui eu mostro, tem que passar logo. Não, que não é permitido passar, mas... Eu já acabei de avisar, que não é permitido. Mas, ali, não é permitido não, sorrindo. Eita, nossa. Mas agora, tenta pegar a levantar. E aí, você... Que isso? É, eu tô arrumando. Quem é tu, Mati? Só quem é o teu? Meu raço. Pô, cadê? Ó. Ó, você tá ferrado. Acho que é o contrário, você que tá ferrado. Boa. Obrigado, Mati. Você segura muito bem. E aí, não fiz muito nada. Não foi bem. Fim, agora vamos te levar aí pra cadeia. Ó, ó, patinho, que a gente vire, pichuão muito. Ah, e aí, Mati? Mas a gente já tá saída. Mas, já temos vários outros problemas pra resolver. Então, a gente vai levar ele pra cadeia. Ó, então tchau. Tchau. Eu não consegui ver. Então, vamos colocar o refluxo. Mas, na próxima, vocês dois vão comer poeira. Você quer que vá aqui pra comer poeira? E aí, Mati? Aí, oi, Mati. Aí, aí. Então, me explica de onde você tava na pista. Uma grande história. É, mas espião. É espião. É espiã. É bo. Tá, tá mais uma dessa história. Ah, então. Vou contar uma outra aqui. Que aqui é a de outra, né? Porque chegou ali. Aí, lá vai. Eu quero dormir um vídeo. Senta, amor. Tá começando com o cheiro. E na lagada. E... É. E foi a história. Aí, veio o fim. Vem os capangas, tudo. E nós, o seu e o fim. Agora, conseguimos derrotar ele. A história foi bem...